E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo essa semana e uma promoção da Premier Shop em parceria com a RD Motor Filmes Se liga aí! Essa geladeira retrô, super show de bola Ela é 3V Você pode ligar ela no 110, 220 e no 12V Você pode manter ela no seu carro aí pra manter sua bebida gelada quando você for pro seu encontro ou quando você estiver dando um passeio aí com a namorada ou com o namorado pra deixar sua bebida geladinha Olha aí a promoção, acesse o link aqui na descrição do vídeo em parceria com a RD Motor Filmes que tem esse desconto especial aí pra vocês aqui assinantes do canal da RD Vamos pro vídeo Um evento, Low Park, Caxambu, Minas Gerais Foi um evento muito top Um lugar fantástico Vocês vão ver as imagens E cara, vale o seu like, por favor Deixe seu comentário abaixo e compartilhe com seus amigos pra que esse canal continue a crescer e trazer cada vez mais conteúdo bacana pra vocês Beleza galera? Um abraço Até semana que vem E eu fui Tchau 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.